Resenha de vitória correndo atrás da bola, apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo E boa bola, Aloysio vai marcar, preparou, dominou, clareou, é penalti No toque-toque da bola, no tic-tac do tempo, lá vai Tony pro gol Tá na rede Olha a equipe do Resenha de dominando, preparando, vai bater pro gol, antecipação do zagueirão Chegou na hora certa o zagueirão do vitória Giovani na bola, no segundo pau, bola viajando, cabeça na bola, Felipe de perna, com o pé Lá vem bola cruzada na boca do gol, Munha, Cássio na bola do goleiro Felipe Neto, a regulação errada, olha o Tony dominando, preparou, vai marcar Tá na rede Tony, 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 Tony da bola, o amor do gramado, o poema do fundo da rede, a poesia maior Tony, 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 camisa 19 Tony, você é covarde, vagabundo, ordinário, você não vale nada, cara, você é um espetáculo O garoto, esse moleque, esse moleque é um showman, torcida brasileira Ele é a bola, o goleiro e o gol, tem cheiro de gol, esse menino tem, ele tem o perfume que a bola gosta O perfume que a bola gosta, Tony, mexe com a minha sensibilidade, garoto Quem sabe faz a hora, não espera acontecer 2x0, vitória Lá vem bola, guarda-chuva aberto aí, Felipe Bola viajando, tá na rede Gol do Resende Tá aí o camisa 8, Zizu Zizu, camisa 8 No interior da pequena área Zandik pediu a bola, termina o jogo Olha o choro, olha o choro do nosso Ney Barreto Ney, você é pequente, meu garoto Parabéns, aguenta, coração Eu fico imaginando o coração do Ney Barreto como é que tá, André